Olá pessoal, meu nome é Victor Fernandes, eu sou embarcador MVP, evangelista da Gnostics no Brasil. Eu tô aqui com Jéssica, minha estagiária e modelo, tá? A gente tá aqui hoje com um bug o dia inteiro tentando achar, já envolveu metade do time, todo mundo engajado em tentar descobrir que maluquice é essa. E é Delphi 6, tá? Jéssica tá trabalhando num projeto de uma DLL, uma atualização de DLL do SPED e nós. E tá todo mundo aqui tentando, a gente não conseguia. Depois eu vim aqui, achei que tinha achado problema e a gente mudou, mudou, descobrimos um problema muito louco aqui, que eu não sei o que é. Vou mostrar pra vocês pra vocês não dizerem que é mentira minha, tá bom? Então vamos lá. Olha só, vai lá Jéssica, mostra aí pra gente. Delphi 6 a gente tem uma função, compila pra gente primeiro Jéssica? Não, compila primeiro o projeto. Beleza, então o projeto compilou, sem problema, sem erro. Vai, agora a Jéssica vai botar um comentário ali na linha, bota qualquer coisa aí, teste. E aí, erro. Pera aí Jéssica, só um minuto. Erro, not enough actual parameters. Ou seja, aí ele sinaliza como se não tivesse parâmetros suficientes na função. Beleza, Jéssica, tira o comentário. Compila de novo. E espera, não dá o que. Compilou? Compilou, com warnings. Dois warnings de nada ali, dizendo que a variável não foi inicializada, mas funcionou. Jéssica, agora faz o seguinte pra mim, bota um comentário antes daquela linha ali. Beleza. Se eu comentar aí, obviamente vai dar na hora nef actual parameters, vai. Aí dá erro, dizendo que não tem parâmetro suficiente, certo? Porque obviamente agora eu comentei o parâmetro. Beleza, remove o comentário. Comenta depois e não vai. E aí vai funcionar, vai. Vamos lá. Vamos comentar aí, teste. O parâmetro tá lá. Não vai. Tira o comentário. Tira o comentário. E vai. Ou seja, compila. Então a gente descobriu o seguinte. A linha 4177 é a linha da morte no Delphi. Se você sabe o que é isso, fala pra gente. Porque a gente não sabe. Valeu, até mais. Eu acho que você... Se você sabe o que é isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto